Agora, atenção, primeiro lugar da nossa mini parada Henrique e Diego gravaram essa música com o MC Guimê Vai defender o primeiro lugar, eles são de Belo Horizonte, Lucas e Vitor E vem aí, primeiro lugar dessa música, que lugar a semana passada, em segundo, né? Passou para o primeiro, Lucas e Vitor e MC Iago, música Sweet Cator E aí, galera! As palmas, lá! E vai ver que o fio é maior, quando eu não for mais seu cobertor Nem o vinho é você, já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui Não passou nem vai passar, quando a gente ama é assim Briga, separa, quebra a cara e volta Vê que sem outra vida é tão sem graça Vida agora, tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte catorze, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua por testemunha Janta a luz de vela, champanhe com cereja A vida inteira o nosso amor de sobremesa E pra cantar com a gente! MC Iago! É, de sobremesa, vem curtindo mulher Mas que beleza, te ver sorrindo É o que me faz ter o dia mais lindo E vem em paz, nós dois é só carinho Vou te dar sim, eu faço a pena valer Tinha um modelo, mas hoje assim quero você Só você, pra me ganhar com o olhar Contigo até me perco, te dou o direito de me achar Briga, separa, quebra a cara e volta a ver Que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora, eu te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte catorze, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua por testemunha Janta a luz de vela, champanhe com cereja Suíte catorze, banheira de espuma Nós dois se amando e a lua por testemunha Janta a luz de vela, champanhe com cereja A vida inteira, o nosso amor de sobremesa A mulher que tá solteira, faz barulho, por favor Lucas e Vida, liciado, MC Guineiro Quer ser durona, mas é sensível como um vidro Se emociona com nossa maninha e uma índole É só um brilho da estrela que brilha da ilha particular Você merece o melhor, então venha me buscar Quem gostou, meu grito é eu É nóis Valeu MC Obrigado, balé bonita, hein E aí, tudo bem? Tudo bem? E aí, cara? Lucas e Vitor e Iago E você, como é que tá? Tô bem, graças a Deus Você tá vendo hoje nossa mini parada Essa música tá em primeiro lugar hoje A mais executada, a mais vendida no país Aí sim, graças a Deus Fiquei bastante feliz Você botou mais parafuso aí, não? O Spirits, ele é... Não botou mais, não? Não, não, só isso mesmo É que aumentou, porque não tá mais Tchau pra você, boa viagem pra ela Obrigada, Raul Você me respondiu? Oi Pode falar uma coisa? Pode falar Quero mandar um beijo pra essa plateia maravilhosa E também pro senhor, por ter me chamado mais uma vez Obrigado! Pode ir com ele Eu também queria mandar um beijo Pra minha família Pro povo lá do meu prédio Pra escola Iêêêêêêêy Pro teu açougueiro, o que mais? Pro teu tureiro, o que mais? Fala, meu! Também queria nos agradecer A galera da produção O senhor Que tem nos apoiado cada vez mais Pra continuar nossa carreira E essa plateia é maravilhosa Tchau, obrigado Vai com eles Vai lá, vai lá Vai com eles Porque agora eu vou ficar com esse garoto aqui Valeu